Olá, o ministro das relações exteriores Antônio Patriota recebe daqui a pouco no Itamaraty a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton que veio ao Brasil para discutir assuntos de interesse dos dois países. O repórter Adilson Mastelari tem outras informações. Boa noite Adilson. Boa noite Caleu, já está tudo pronto aqui no Itamaraty nesta sala onde a imprensa nacional e internacional está reunida para uma coletiva de imprensa com o ministro das relações exteriores Antônio Patriota e também com a secretária norte-americana Hillary Clinton. Eles vão conversar aqui com a imprensa, vão responder a cerca de no máximo aí quatro perguntas. Importante lembrar que esse encontro é bastante específico, estratégico para os dois países e ocorre apenas uma vez por ano. É também conhecido como o diálogo da parceria global, o DPC. E esta é a terceira reunião. O DPG foi criado em 2010 para discutir questões políticas e a coordenação bilateral Brasil-Estados Unidos em diversas áreas como educação, ciência e tecnologia, direitos humanos e inclusão social. Para isto, a secretária Hillary Clinton fica aqui no Brasil hoje e também amanhã. Ela e o ministro das relações exteriores Antônio Patriota estão já reunidos conversando sobre temas de interesse global como a Rio mais 20 que é a conferência das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável que vai ocorrer agora em junho no Rio de Janeiro. Questões de paz e segurança internacionais e a reforma de instituições multilaterais. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil. Em 2011, por exemplo, o fluxo de comércio dos dois países chegou a 60 bilhões de dólares. 37% a mais em relação a 2007. O Brasil é a sexta maior fonte de visitantes para os Estados Unidos enquanto eles são a segunda maior origem de visitantes aqui para o Brasil. Importante lembrar também que a secretária Hillary Clinton amanhã participa da abertura da primeira conferência anual de alto nível da parceria para um governo aberto. Esse evento vai ser aberto aqui em Brasília pela presidenta Dilma Rousseff. Além de Brasil e Estados Unidos que participam também representantes de outros países como Georgia, Tanzânia, Líbia, Estônia, Letônia e a Libéria. É um fórum em que se reúne governos e entidades da sociedade civil para fortalecer políticas de transparência e combate à corrupção com o intercâmbio de experiências entre os países participantes. São essas as informações aqui do Itamaraty. Calil. Obrigada, Dilson. E daqui a pouco você assiste ao vivo do Itamaraty a entrevista coletiva com o ministro das Relações Exteriores e com a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton que veio ao Brasil para discutir assuntos de interesse dos dois países. A secretária Hillary Clinton conforme o próprio Adilson lembrou a todos participa amanhã de um encontro sobre transparência no governo ao lado da presidenta Dilma Rousseff. Voltamos aqui um pouquinho e continue com a gente NBR a TV do Governo Federal. 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 . ela